Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aqui no título do vídeo, né? Eu vou estar limpando um peixe espada e vou estar também limpando um polvinho que um amigo de Ezequiel, ele gosta muito de pescar, né amor? A gente gostaria de agradecer a ele, porque ele pescou e trouxe pra gente, né? Lembrou da gente aqui. Qual o nome dele, amor? Marlon. A gente conhece ele como Pupi. Meu querido, que Deus abençoe suas mãos, você e toda a sua família. Muita gratidão aqui, tá bom? E aí, eu vou pegar aqui agora. Gente, eu nunca limpei peixe e nem polvo, nem nada. Eu sempre compro limpo, mas eu não sou de negar fogo, né amor? Eu não nego fogo, então vamos lá. Então, olha aqui o que ele trouxe pra gente. Trouxe dois peixes espada. Ele fala que é muito difícil, né, de conseguir pescar esse peixe aqui, porque ele briga, né amor? Ele falou? Esse polvinho aqui também, ó, ele trouxe pra gente. Eu amo polvo, gente. E esse peixinho aqui, que eu não sei o que é. Eu não entendo de peixe, gente. Eu sei que eu gosto de comer. Então aqui, ó, vou dar uma limpada aqui no polvo. Eu vi vários vídeos, gente, aqui na internet. Esse polvo é pequenininho, tá? Mas o polvo aí tem... A forma de limpar é do mesmo jeito que se fosse um polvo de um quilo e meio, tá? Eu vi o pessoal fazer e vou fazer aqui com vocês. Ó, aqui eu tenho a cabeça do polvo. Tá vendo? Tenho os tentáculos. Aqui são as ventosinhas, ó. Essas ventosas costumam vir cheias de areia. Então a gente tem que limpar bem limpadinho mesmo. E a gente vem ver aqui os olhos, ó. Tá vendo? E a gente vai pegar a nossa faca, uma faca bem amolada, e vai vir aqui, ó. Abaixo dos olhos. E cortar. Tá vendo, ó? Ficou desse jeito. E aí eu venho aqui nos olhos. Posso tirar individual, como posso também. Isso aqui é a tinta que o polvo tem dentro dele, tá? Uma bolsa de tinta. Venho cortando os olhos aqui mesmo, ó. E jogo fora. Tá? Aqui dentro da cabeça a gente tem que revirar a cabeça todinha, né? Completamente. Cuidado pra não espirrar. O bacana é você fazer isso dentro de uma... Dentro da pia mesmo. Mas aqui pra mostrar pra vocês eu tô fazendo fora. Vou dar um talhozinho aqui só pra não facilitar, gente. Pra não sair espirrando água em tudo. E aqui com a mão mesmo a gente pode vir arrancando, ó. Tem a tinta dele que solta todinha aqui, tá, pessoal? Mas você vem só arrancando isso tudo aqui, ó. Só vem puxando. Aqui estão todos os órgãos do polvo, as vísceras. A bolsa de tinta que ele tem aqui dentro, tá? Só puxar mesmo, ó. Eu botei a luvinha pra facilitar aqui pra vocês verem. E pra mim também, né? Ó. Vai ficar só essa pele aqui, tá bom, gente? Ó. Ele fica completamente limpinho assim, ó. Você vem puxando, limpando tudinho. Tira tudo. Ó. Eu tô na onça aqui, gente, na dificuldade. Porque eu nunca limpei polvo. Ó. Ó. Tá vendo? Tira isso aqui tudinho. São os órgãos dele todinho aqui dentro, gente. Tem gente que come com isso aqui tudo. Eu não tenho coragem, não. Principalmente os chineses. Chineses comem muito isso aqui, tudo assim, gente. Tá vendo? Limpinha. A gente vai lavar ainda, ó. Isso aqui se cozinha e se consome normalmente, tá? Agora aqui temos os tentáculos e aqui do outro lado, ó. Se a gente fizer assim, tem o sistema excretor dele, tá? Que é só a gente pegar. Aqui eu tenho dificuldade. Então, eu vou tirar com a faquinha, tá? Mas tem gente que consegue puxar com a mão. Eu vou cortar aqui com a faquinha, ó. É porque eu tenho dificuldade mesmo. Mas é fácil de tirar com a mão. Porque ele é firme. E o nosso polvo está limpíssimo. Limpíssimo assim, dessas partes dele, né? Tem gente que gosta de pegar aqui e dividir um pouco dos tentáculos aqui pra sair mais bonito. E tal. E agora a gente vai... O próximo passo com o polvo aqui é a gente limpar ele todinho com sal grosso, com bastante água. Não pode ter pena, né? Todas essas ventosinhas aqui, ó. Quando vem no mar, ela agarra todinho um monte de areia, sabe? Então tem que lavar muito bem lavado. Vou reservar aqui pra gente lavar daqui a pouco. E aqui eu tenho peixe espada, gente. Aqui, olha. Eu vi na internet o rapaz ensinando. Ele deu um talinho aqui, ó. Espero que esteja dando pra ver. Ó. Ele deu um talinho aqui e veio só puxando, ó. Vem todinho. Cuidado pra você não machucar a sua mão. Porque aqui eu já estou sentindo umas espinhas. Ó. Saiu tudo, tá vendo? Boto aqui também no lixinho. E, ó. Parto ao meio. E a parte da cabeça, mas eu acho que ele já tirou aqui, né, amor? Não veio. Ó. Tá vendo? Tá vendo que ele não tem sujeira nessas partes aqui, ó? É mais aqui perto da cabeça. Aqui era perto da cabeça, tá vendo? Então aqui a gente pode também dar uma abrida aqui, ó. Gente, eu não tenho prática nem nada. E a gente pega aqui e vem puxando, ó. Também. Tirando todas as tripinhas. Ó. Tá vendo? A gente pode tirar essa pelinha aqui também. Vem tudo junto. Mas aqui eu tenho que abrir, ó. Cuidado com a mão. Use uma faca bem amolada. Não é difícil de fazer. Porque na peixaria, quando a gente compra aqui, tá vendo? Que vem tudinho, ó. Na peixaria, quando a gente compra, tá vendo? Já tá limpinho, ó. Aqui é só lavar bem. Quando a gente compra, a gente já pode ter a opção de pegar limpinho. Então, não tem porquê. Essa parte aqui vem toda limpinha, o final dele. E aqui também a gente já pode cortar em pedaços, ó. Fazer frito. Ou fazer do jeito que você achar melhor. Tá vendo? Só agora. Sou filha de pescador, não, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa pra facilitar, ó. Vou partir. Vou fazer a mesma coisa. Se a gente que consegue puxar aqui direto, eu não vou conseguir. Então, dou um talinho aqui, ó. E só puxar a barbatana dele, se eu não me engano. A nadadeira, sei lá. Aqui também limpinha. Essa parte perto da metade do peixe pra em diante, né? E faço... Acho que dá pra mais pedaços. Esse peixe é uma delícia, pessoal. Ele mesmo pede com o nosso amigo, né? O Marlon, né? Chamar de pup, que a gente chama de pup, né? Ele mesmo pesca. Ele adora pescar, né? Ele te chama de Marlon, porque tem um monte. Tem um monte. Só aqui na região tem um monte. É uma fabrega muito grande. Então, eu vou falar Marlon, a gente já sabe que é o Marlon. Aqui tem outra nadadeirazinha também. As duas laterais eu tô tirando. Tá vendo que aqui, ó. Era perto da cabeça. Ele tirou. Tem a tripinha. Vou fazer o cortezinho aqui. É como se fosse a barriga, sei lá, gente. Não tem ano de peixe, não. Só sei que eu tô me arriscando aqui. Aí a gente faz a mesma coisa com a mão mesmo. Com a fafinha, se você preferir. Você vem puxando, olha. Essa aqui, eu nem sei que parte que é essa aqui. Essa é a mechinha da patória. Olha, que é o de mais entendido, gente. E isso aqui, vida? Isso aí, isso aí. É a mechinha da patória. Ah, é? Então, isso aqui tem que ir tirando também tudo, ó. Nossa, tava cheio, né? Deixa eu abrir mais um pouco aqui. Viu? Você esvaziou, tá vendo? Ai, o que que eu fiz? Você esvaziou. É a mechinha da patória. É? É, fica cheio de ar. Ah, fica cheio de ar. Eu tava vendo que eu consegui ir pro fogo, entendeu? Ah, achei que tivesse algum líquido. Gente, aqui também, ó, limpinho. Agora eu vou pra debaixo da água. Conço tudo aqui. Vou pra debaixo da água agora. Esse vídeo vai ficar meio longo, mas é pra eu mesmo me consultar aqui depois, né, amor? E vou finalizar aqui com vocês o preparo do... Esqueci de partir. Vou finalizar com vocês o preparo do nosso polvinho. Delicioso. Adoro polvo, gente. E é isso. Aqui agora, ó, vou lavar todas as partezinhas do nosso peixe, ó. Lavar normal, tá, pessoal? Tô lavando, colocando aqui. Ó. Lavar tudo. Direitinho. E aí depois disso aqui a gente pode temperar numa boa. E aquele pequenininho, gente, como eu não sei... Eu não sei que peixe que é esse e nem sei limpar esse peixe, gente. Eu que eu tô vendo o vídeo, tô fazendo aqui com vocês. Mas, ó, dei meu jeitinho de limpar, tirar a escama dele. E com o polvinho, deixa cair bastante água. Foca aqui, mão, nas ventosinhas, olha. Deixa cair bastante água nessas ventosinhas, ó. Não tenha pena de lavar, porque isso aqui vem cheio de sujeirinha, tá? Onde o polvo vai passando, ele vai agarrando as sujeirinhas. Deixa eu colocar isso aqui. Ele vai agarrando a areinha, sabe? Então não tenha pena de lavar mesmo, não. E a gente também vai passar um pouco de sal nele, tá? Nossa, gente, isso aqui em restaurante é super valorizado, né? O sal ama, porque é muito gostoso. Se você não conhece, nunca comeu, experimenta. Esse aqui não deve ter nem meio quilo aqui, né, amor? Bem pequenininho, mas tem uns grandes que o pessoal consegue fazer bastante receita com eles. Nossa, dá pra fazer arroz com polvo, que eu acho que é o que eu vou fazer aqui. Risoto de polvo. Fazer o polvo, né, com macarrão com a massa. Fazer o polvo alagareiro, sabe? Que ele é com... Você faz ele na manteiga, com alho, alecrim, tomilho. Nossa! Ó! E aqui, minha pia tava limpinha, só tava mexendo nisso, tá, pessoal? Vou pedir pra Zezé botar um pouquinho de sal, que sal grosso tá na minha mão. Aí aqui, pessoal, pegamos sal grosso comum mesmo. Tem bastante sal, tá vendo? Bastante mesmo. Você pode fazer isso com sal fino também, tá? Sem problema. E aí a gente vai pegar esse sal e vai esfregar por todas as... As ventosinhas, assim, por todo o polvo, tá? Pra você não comer polvo com a lei aí, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? De polvo sujo. E botamos até sal de margem, pode ser com menos. Ó, o polvo já tá desidratando, porque... Isso aqui vai ficar um polvo... Vai ficar bem pouquinho a carne, tá, gente? Porque o polvo, 70% dele é água, né, gente? É. É. É um... Qual o nome, amor? É um... Molusco. Molusco. Molusco é 60% água. Não sei se eu tô falando besteira, gente, mas é que eu ouvi o pessoal falando, tá? Ó. Show de bola? Tô pegando bem, amor? Venho com mais água, lavando mais. Não tenha dó de lavar. Tá, pessoal? Ó, bem lavadinho mesmo. Lava tudo. Não tem a pena de lavar, gastar água pra lavar isso aqui não, hein? Pelo amor de Deus. Ó. Lava por fora, ó. Parte de dentro. Ó. Pra não ter risco de você comer nada com areia. Ó. Nosso couvinho tá aqui limpinho. Agora eu só vou terminar de higienizar os peixinhos. E vou dar continuidade ao preparo básico do polvo com vocês, tá? É o jeitinho aí que você vai fazer o polvo. Você vai conseguir fazer um monte de receita. Receita... É, receita básica com polvo. Tá bom? Pessoal, mostra aqui, amor. Tô com ajudante aqui hoje. Aqui eu peguei a panelinha de pressão bem pequenininha, porque o polvo é bem pequenininho, tá? Cortei meia cebola grande em pedaços, assim, rodelinhas, ó. Vou colocar tudo aqui no fundo da panela. Isso aqui é pra gente fazer a base do nosso polvo, tá? O cozimento básico do polvo. Lógico, isso aqui é uma das formas de se fazer, tá? Mas você pode fazer assim... Eu vou fazer com a panela de pressão fechada mesmo. Vou deixar pegar pressão, mas aí você pode também deixar em panela normal, tá? É... Sem problema nenhum. Uns 40 minutos a uma hora, dependendo do tamanho do seu polvo. Quanto menor o polvo, menos tempo. Aqui eu vou deixar, né, com esses temperinhos. Coloquei a cebola. Aqui eu tenho meio tomate picado. Tô fazendo um pouquinho a quantidade, porque o polvo é pequeno, tá, pessoal? Tem também coentro, porque vocês sabem, né, que aqui em casa, gente, né, e coentro... Nossa! Com frutos do maitão, que eu sou louca, apaixonada. É... Um dente de alho também, só que eu me desmigalhei e tá com casca e tudo. Aí aqui agora eu vou pegar um toquezinho. Toque. Toque meio, porque é pouquinho... É, polvo. De alecrim. Tô usando desidratado. Alecrim e tomilho desidratado, mas você pode usar o fresco, que é melhor ainda, tá? Tomilho. Também só um toquezinho. Se eu tivesse fresco aqui, com certeza eu estaria usando o fresco. Vou colocar também umas... Duas folhinhas dessa aqui de louro, que a minha folhinha é bem pequena. Vou vir com o nosso polvo já super limpinho. Tá vendo? Ó, deixa eu ver isso aqui, que que é isso aqui. Do próprio polvo. Com a cabeça e tudo. Muita gente não coloca sal. Eu vou colocar um chablauzinho de sal, porque eu acho que vai... Vai dar bom. Mas se não quiser pôr o sal, não precisa. Não vou botar água aí, tá? Pessoal, o próprio polvo já solta água. Vou colocar um toquezinho só de vinho branco ou tinto aqui dentro. Você escolhe se você quer o branco ou tinto. Ou não precisa colocar o vinho, é só pra dar um amazinho de sabor. Tá? Fecho minha panela. Levo pro... Pra... Você conta 15 minutos, desliga o fogo, deixa a pressão sair natural. E o seu polvo já vai tá pronto pra você selar, pra você fazer o arroz, pra você fazer risuto, paella, aí polvo alagareiro, tudo. Se você quiser o polvo com uma textura mais firme, não quiser tão molinho, você não bota na panela de pressão. Você cozinha ele em água com esses temperos aqui todinho, porém você adiciona a água. Tá bom? Vou fazer isso, volto mostrando pra vocês como que ficou. Só vou dar um toquezinho, chabelzinho, com uns uns 50ml, 100ml de vinho branco aqui, tá? Vou fechar e vai pro fogo. Passou-se aqui 15 minutos. Pessoal, eu disse que eu não ia deixar a pressão... Que eu ia deixar a pressão sair sozinha, mas eu botei debaixo da água a panela, tá? Porque eu fiquei com medo de queimar. Mas ainda assim, quando eu abri aqui agora, eu vi que tinha um liquidozinho. De repente não fosse queimar. Mas olha lá como é que ficou o nosso polvo. Deixa eu chegar mais pertinho, olha. E aí você vê a cabeça, como diminui de tamanho, gente. Diminui muito. Você faz assim, ó, com garfinho, espeta com garfinho. E você vê que ele tem que tá macio. Ele tão macio, tá ótimo. Tá? Tuma cuidado aí, porque ele tem a facilidade muito grande de desmanchar. Pra mim, Ada, quanto mais macio, mais gostoso, gente. Esse aqui é temperinho. Ó, toda cebola, todo tomate soltou tempero. Soltou... Soltou tempero não. Soltou sabor também, né? Lógico. E soltou... Olha o tamanzinho que fica, gente. Reduzidaço. Soltou água líquida, né? Aqui tá a cabeça, ó. 15 minutinhos é tempo suficiente pra ficar bem cozido. Tá? Depois, né, nos próximos vídeos, eu vou vir fazendo... Quando eu for fazer polvo novamente, eu vou vir fazendo de outras formas pra gente ter aqui um certo acervo, né? E aqui agora, pessoal, simples, olha lá. Tá vendo, ó? Bem fácil de... Acho que até com garfo mesmo, ó. Eu consigo separar, tá vendo? Ó, porque tá bem macio, ó. Eu pico normal, ou se eu quiser, eu posso até saltear, grelhar, assim, as pernas dele inteira. Vocês percebem quanto que ele diminui, gente? Porque 70% do polvo é água. Então, ele diminui, tipo, muito, muito de tamanho mesmo. Aqui que eu vou fazer um arrozinho só de polvo pra poder... A gente tá comendo. Pico o polvo assim. Tá vendo? Depois que eu picar ele assim, eu posso usar e não preparo o que eu quiser. No caso aqui, eu vou fazer um arrozinho e vou usar. Tá vendo? Mas fica, gente, uma delícia. E essa foi a receita de hoje, pessoal. Eu vou reservar aqui pra tá fazendo o arroz com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa me alongar no vídeo, mas eu tinha que mostrar passo a passo aí pra quem realmente deseja assistir, tá aqui comigo, né? Grande beijo no coração e até o próximo vídeo, onde eu vou estar fazendo com vocês o arroz de polvo, tá bom? Beijinho, beijinho. E, Pupi, muito obrigada novamente aí. E quando quiser fazer essa receita, faz ou pede pra esposa fazer. E comenta aqui nos comentários se ficou bom mesmo, tá? Grande beijo no coração, gente. Tchau, tchau.